Fala pessoal, espero que esteja tudo beleza com vocês e nesse vídeo estarei mostrando como você está reduzindo os ruídos de vídeos que você está editando lá dentro do CapCode então se liga no vídeo até o final, mas antes se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação e deixa aquele seu like que é para estar contribuindo com a família Jotecfone bom, vou estar vindo até o aplicativo CapCode aqui dentro do meu dispositivo logo em seguida já estou aqui com o vídeo que estava editando esse vídeo que é o que eu vou estar fazendo para reduzir a questão daqueles ruídos que ficam lá no fundo do meu vídeo vou vir até a opção editar logo em seguida vou procurar aqui dentro pela opção que vai ter reduzir ruído vou apertar em cima dessa função e aqui vai aparecer reduzir ruído e vai aparecer uma bolinha ela vai estar do lado esquerdo e você coloca ela do lado direito logo após você ter apertado do lado direito daquela bolinha para ela ficar tipo um contraste azul já vai ter modificar, já vai ter reduzido todos os seus ruídos do fundo daquele seu vídeo editado aqui no CapCode então é uma configuração muito simples que você está fazendo sem dificuldade alguma e no mais eu espero ter ajudado vocês com mais essa dica aqui no canal e até a próxima pessoal eu vou Tchau.